Jean Carlos Oliveira, de 27 anos, e Wagner Fernandes dos Santos, de 21, foram presos em flagrante pela polícia militar, furtando objetos de dentro de uma igreja evangélica no Jardim Itaipu, em Goiânia. Para arrombar a porta, eles usaram uma barra de ferro. Diante do patrulhamento ali, o copo empenhou a equipe, Cabo Bezerra e Cabo Aquino, pela rua W4, para uma possível arrombamento em estabelecimento, denominado a igreja. Ao chegar no local lá, a equipe deparou com dois indivíduos já saindo do estabelecimento de posse dos objetos furtados. A dupla pegou os equipamentos de som da igreja, como a mesa de regulagem, o amplificador e os microfones. Além disso, arrombou o local onde ficava guardado o dinheiro doado pelos fiéis. Não deixaram nada. R$ 1.119,00, quase tudo em notas de dois. Os vizinhos e pessoas que frequentam as reuniões não quiseram gravar entrevista, mas disseram estar assustadas com o tamanho da ousadia e desrespeito dos criminosos. A primeira vez que eu saí mais dele, nós estávamos chapados. Ele foi fazer esse trem e arriscar, porque nós estávamos precisando. Segundo a polícia, os dois têm passagens. Jean Carlos, por exemplo, já foi preso até pelo crime de homicídio. E a ideia de invadir igrejas não é novidade para eles. No momento lá, se encontrava a vizinha lá, que era proprietária do estabelecimento. Segundo ela, ali era frequentemente, já era de costumeira, de uma forma costumeira ali, né, essa prática do furto ali no local. Já é a segunda vez que eles roubaram uma igreja? Já foram diversas vezes. Na mesma igreja ou não? Exatamente. A primeira vez que eles roubaram uma igreja, com a igreja.